Como é que a gente vai saber isso? Os sismos não são sempre iguais. Os termos de terra que a gente sente, ou não, é assim que faz a gente tremendo, mas bem de nós, é por isso que eles são perfeitos. Há uns que demoram, e há uns que é só um que se levantam, há um que colocam uma coisa para baixo, a gente, há um dia em que os vai sempre, também faz-se perceber que aquilo não é sempre a mesma coisa. E a verdade é que aquelas obras têm formas que são muito características, e que são estudadas, e que se consegue perceber o que é que elas são. E basicamente o que é que acontece? É que acontece quando é roxas que estão partidas, os sismos são muito rápidos e muito, com uma frequência muito elevada. A gente já sabe, por exemplo, a gente tem uma graça ligada, e quer saber se ela está cheia e está vazia, o que é que a gente dá? A gente dá uma metódora com a mão, e ela soa, se tiver vazia, tem um som, se tiver cheia tem, porque, quando ela está vazia e tem uma frequência elevada, portanto, quando ela está cheia, tem líquido lá dentro, está lá mais pós-graves, ou seja, está pouco. Preciso de ver alguma coisa. Quando há um sismo que mexe com o material, que não está bem sólido, tem uma frequência mais alta e mais forte, e vai-se por isso. Por isso é que tem estes fenógenos todos, e está sempre a esperar o mínimo que o assunto. Se algum dia começarem a aparecer, com outras dessas, que há material que não é bem sólido, que há a mexer, aí a gente vai ter que se desviar e esperar para ver o que é que ocorrer. Quando está algum tempo a fazer, isto não é tudo instantâneo, não é importante. Daí que seja importante que a gente esteja sempre a ver. e particularmente que nós acreditemos que são às vezes a uma questão de fé. A gente tem que acreditar no que nos dizem. Porque esta situação pode acontecer num dia que, e é simplicismo isto para ti, num dia de sol, em que está tudo calmo e sereno, que a pessoa agora, por exemplo, estão agora a dizer que eu tenho que fugir o tempo. Isto está um dia de maravilha, não está a acontecer nada, porque é que agora não está acontecendo. Por isso é que é importante que as pessoas acreditem nos serviços, quando disserem, é que estão a ver o horário. Não é? E portanto, não nos temos que acreditar, mesmo sem ver, é que é uma coisa parecida com a religião. É que estas situações podem acontecer num dia em que ninguém se acreditou nenhum, tem que ficar tudo. Na página dentro, o que 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 quiser, pode não ficar para aí no futuro. Não há fim comum. A gente tem um calmo, a gente tem um calmo, se for então, se for então, se for então, se for então, a gente não precisa sair de vez das nossas casas, vai se desviar um coisinho, vai esperar até que a coisa se esclareça, ou seja, até para o segundo lugar, não vai acontecer nada. Porque este material, vai-se também até poder reforcer, e fará, e já vai explicar assim. Bom, então, se acontecer, a gente já ficou a saber onde é que aconteceu, e a maioria já pode voltar para a sua casa. porque sabendo onde é que aconteceu, a gente tem que lembrar também, coisa de matemática, viz, onde é que a lava vai correr. Portanto, só uma hora de voltar para a casa, temos que estar um bocadinho, tem que ir de longe, pronto, cá. Claro que enquanto não acontecer, pode acontecer mais aqui e mais ali, a gente tem que desviar muita gente, mas depois de acontecer, já só ou tem que entrar, a gente tem que desviar. Portanto, mais ou menos, não é preciso de mais muito dentro da agenda, não é bom, com certeza, não é um problema de fim, é apenas um problema que a gente tem que fazer. Se for uma coisa exclusiva, dentro da caldeira, desse tal material biscovo, com a segunda baixa publicada, já vai ter que ficar muito mais gente. porque, enquanto que o outro é só uma faixa de uma, que vai ser a vantagem, o outro pode tirar coisas para o lado, para atingir zona maior. Portanto, se for isso uma coisa exclusiva, em vez de tirar só 1 e 3 vezes, se calhar, a gente tem que tirar 4 ou 5 vezes. Mais uma vez, vamos ficar para lá, fica fora um bocado, quando a coisa se esclarecer, volta-se para casa, há alguns que não tem um problema, tem que esperar, tem que ter coisas assim, para ver isso. Isto é que só os tais planos, não há nada de alteração, não há nada de estranho, não há nada de estranho, é pura e simplesmente, preparado para este cenário, pode ser feito, ou não. E mais uma vez, não há ninguém a ter vinho, há uma criação inteira, que faz para o senhor, não é esse problema? não há nada de estranho. Mas vocês podiam pensar que, se essa antiga soubesse, por ver, já tinha andado na cor, ou melhor, ainda estava alguém a cantar tempo com essas coisas. E por isso, não se preocupam com essas provisões, porque, na verdade, ninguém consegue prover nada estas coisas. A gente consegue dizer, ah, não está a acontecer isto, ou dizer que, certezas, certezas, ninguém as vai querer. O que é que a portação social faz? É tentar aproveitar esta instituição científica, e com alguma prudência, tentar evitar que as recebemos para as pessoas. Mas é apenas isso, o que o previsou, e se conseguisse qualquer coisa, era uma resposta com certeza, mas estava aqui a fazer esta pergunta. E, portanto, ninguém está por ver isto, ninguém tem uma bonita gestal, que diga como é que vai se vir a minha, e, por isso, temos aqui a estar preparados. Talvez o seu pai não pode-me ajudar nisto, porque, porque, há aquela coisa em que... Foi o meu livro, a gente não... Ninguém sabe o que tinha ou não. E, portanto, esse engenho é um sábioíssimo, e veja, se entregar a luz à atual circunstância das nossas vidas. Porque, nós, não sabemos, não temos maneira de fazer, temos a carta de falar, se vocês também já ouviram uma imagem das histórias das vidas, e as vidas, e as vidas, e as vidas, é bom, aqui não é uma lágrima, é como uma saquinha, e como uma roupinha. Portanto, está bom na bala, se quiser. Mas, a coisa do zoom, é coisas tão simples, como estas, vocês vão ouvir um minuto. Então, temos que estar de silêncio, e, por isso, por favor, não acreditem em previsões, porque se houvesse previsões, essas pessoas, que já estavam milionárias, e tinham mais que fazer na pílula de candidato, e por isso, olhem para estas coisas com prudência, e não se preocupem com conversas laterais. Quem é que acredita as coisas? Quem tem, se vê decidido. Se vê decidido, vai das universidades, amanhã vai haver uma conferência, na Camaradeira, amanhã, na Camaradeira, sobre esta matéria, conversando a estar dos filhos, quem quiser, é convidado, quem quiser ficar em casa, vai ser transmitido direto à biblioteca. A ciência serve para estas coisas, para nos ajudar a decidir mais. Sustentar é, então, o que é que diz? Preparação Civil, o que é que diz Preparação Civil da Câmara, Preparação Civil do Governo, o que é que diz Preparação Civil do Governo, as outras conversas, a treta não vale a pena ligar. O que é que diz Preparação Civil do Governo? Não se misture coisas, porque o que é que diz Preparação Civil do Governo? O meu grande medo é que, isto seja como a História do Louro, há tantas vezes que saísse, que no dia que vai acontecer, a gente diz, sai, sai e diz, oh, é que eu vou sair, não vai acontecer, não é? Depois acontece. Por isso, a gente tem que saber distinguir entre quem tem conhecimento e pode dizer a verdade, e quem quer. E esta questão, dizer a verdade, é um aspecto importante. Eu sei que as pessoas adoram viver a Constituição. Há sempre uma coisa que convém a esconder. O Vulcão de Santa Barbara é o único da verdade, mas quem sabe, o Vulcão de Santa Barbara não lê-vos o nome. E, portanto, o segredo, não vai chegar lá, quando são coisas de guerra, não pode dizer em público, é com o inimigo no ouvido. Mas este inimigo está outra banda. Portanto, é verdade o que a gente tem, é verdade o que é comigo. A gente não pode, é dizer mais do que o que sabe. Eu não posso dizer isso, porque eu não sei, porque eu não posso fazer provisões, eu não posso competir com o senhor e o físico, porque eu não tenho esse poder. E, por isso mesmo, é que a gente tem que acreditar que é assim. E tem que perceber, se não se diz mais, é porque não se sabe mais. se não se sabe mais. Isto é aquilo que se sabe. Se não se sabe, como não se sabe. E a gente tem todos que aceitar, infelizmente, o nosso conhecimento. É muito para hoje em dia, mas é limitado. Ninguém tem nenhuma máquina de prevencílio, ninguém tem nenhuma máquina de prevencílio, ninguém tem nenhuma máquina de prevencílio, ninguém sabe o dia da manhã. Aliás, ninguém sabe a hora que vai em cima. Eu vou agora aqui e daqui a uma hora posso estar muito bom. E isso é uma verdade da vida que não tem outra explicação para nós, é própria de estar disto, é própria da nossa vida. Portanto, o que pode dizer é, se nós detectarmos algum sinal que aponte no sentido de, a gente vai dizer. Enquanto a gente não detecta em um sinal desse, mas depois, vamos viver, sigo-me assim, sempre viver, devemos trabalhar a vida. Alguanto, ficamos demasiado ansiosos para ir a andar do país. Se nós tivermos todos que o momento da morte, ninguém vive, não é? Porque obviamente todos nós sabemos que vão voltar. Não sabemos o dia a hora, portanto, mas nós devemos ter a hora de continuar. A história de voltar é a mesma coisa. Ele vai acontecer bem, as conseqüências daqui tenhamos anos, daqui a mil anos. Não vale a pena a gente estar aqui e guardar, a ficar todos em transe, porque não sei o quê. Portanto, é isto que era a mensagem que eu queria dizer. Tudo o que se diz da educação civil é aquilo que se sabe, ninguém esconde nada, não há nenhuma conspiração, portanto, para não terem medo, não sei o quê. Nós queremos que as pessoas com um bocadinho de medo, um bocadinho de medo é saudável. Por isso, as pessoas ficam na ponte muito bem. E quando não vem qualquer coisa, não tem que se mexer por segundo, porque as outras pessoas não tem que se arriscar nada. Portanto, isto não é uma coisa para a gente se rir, dizer que não vai acontecer, mas também não é uma coisa para a gente ficar de cruzante. Estas coisas estão assim, e a incolência é o que a gente tem aqui. Portanto, temos de ter respeito do coletor, do qual vai acontecer, mas também temos de ter que saber de continuar a comer, porque até pode ser uma posição. Uma pergunta, senhor. Qual operação que mudou, de dois para três? Porque se detectou que a montanha estava a encher. Até ali não tinha possível. se nós descobrimos que está sem gases, passa por pouco. Portanto, do dia da exploração, por pouco, não precisa se descobrir. O que vai acontecer é verdade no mínimo, mas a seguir, são os costeiros de um animal igual. Portanto, há uma situação que tem a ver com aquilo, que se observa. Quando se começa a observar cismos, é bem-vindo. Quando os sismos são acompanhados por frustração, que a montanha subiu e se mexer para o lado nos moriu, 3. Quando acontece gás, ou qualquer sinal, 15 coisas. O que é que é isto? Quando começa os gases, os líquidos, se passam por umas pequenas baixas peças que é para a massa. Portanto, antes da massa chegar para cima, chega o gás, e chega, eventualmente, alguma coisa que vem na água. Quando isso acontecer, é sinal de que a coisa ficou mais perto. É isto o que quer dizer. Não quer dizer nada. Mais uma vez, isto não é uma visão mínima, é apenas uma observação. Nesta altura, portanto, o que é que começou a ver quando? Se observou naquele dia, dados de certeza absoluta, o monte tinha inchado, tinha usado fora. Vê-lo. Todos os dias, se medem o lugar desse tamanho. Até agora, não se descobriu nada. Devia que se descobriu alguma coisa. Vê-lo. Se isso acontecer, agora temos a data e pessoas a correr ao joelho. Estou mais perto. Preciso estar de olhos mais abertos. Estou mais perto. Mas pronto, não. Na casanata, o picolante pode acabar e não tem nada. Não tem nada. Mas se isso acontecer, significa que há sinais de qualquer coisa que saem do chão. Onde é que se vai dar com isto? Os fujos da água, que é isto, está enaluzado. É aí o que aparece porém. Por exemplo, se está a ver a água dos fujos para ver se tem água, como que o seu verbo, aí, alguma bilhada sobre. Significa que há bilhadas que estão subindo profundo para cima. E como os gases andam muito mais depressa, porque uma água vai empalpar com uma viscosa, A port coisindo cheio aí tem um qu 48 horas da Europa, branca, mais duas algumas perguntas... Oh, nós sponsors. Onde está acontecendo que há dias de suta...? Quem serve ao da rua? Então pelo Seger, quer que ela se vê a internet. Se for uma inovação infusiva, não precisa ser infusivo. A gente vai saber qual a água na porta de cima. A gente vai saber onde é que ela vai ter. E temos de deixar um quilômetro para cada um lado das outras segurações. A gente precisa de sair. Se for exclusivo, já tem que estudiar mais inclusivos para a casa. E as informações, por exemplo, sobre esses planos. São danos para o mar de seguintes? As informações são danos para o mar de seguintes. A nossa intenção é que são cedidos na aula de escrituras rapidamente. Este teste, este, nas cinco primeiras, tinha como objetivo afinado antes da estrutura. A gente quer experimentar as coisas antes da estrutura. Houve algumas coisas que a gente percebeu que é preciso de melhorar. E por isso agora vamos pesquisar há algum tempo. Para voltar a acertar as coisas. Se calhar vamos fazer um outro teste. Não vale a pena dar a escolher um plano sem falhas. E isso é perigoso para as pessoas. Em vez de melhorar, se eu não vou lá. Por isso os planos têm que ser primeiro experimentados. Fez-se a experiência nas cinco. Começamos a testar. Claro que há dificuldades. E isso é importante percebermos que estas coisas não são fáceis. Não são fáceis porque nós estamos em fraesia. Tem muita gente bem com dificuldades de se mexer. Tem muita gente com dificuldades mentais. Não capaz de perceber o que é preciso. Temos muitas dificuldades. E isto tem nada a fazer. Parabéns muito. Não se dedicar a ser vestido. Os mais novos que têm cargo. Metem-se no cargo e passam-se embora. Para estar resolvido. Quem não tem cargo. Quem não tem juízo para gerir a sua vida. Quem tem dificuldade de se mexer. Quem tem a questão seria abandonada. Não tem ninguém que diga nada. Esses são os grandes perigos. Portanto, nós não estamos muito preocupados com aquelas famílias que têm seu caminho. E que estão tentando de se mexer. Essa é a última desculpação. Graças a todos os outros. E por isso mesmo. Aquele tipo de tanto. E isso é uma mensagem que os meus filhos acham. Aquele tipo de tanto. Nestes planos. Isso é pensar alguma coisa. É ver se a liderança das pessoas. Toda a gente que sabe quem é aquele vizinho que ainda tem condições. Todos sabem. 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 fazer um. Tive obrigação. Saberá没 preciso. Pasar mais ou menos de presa. E dar a mãozinha. Isso é o que está sendo vazível. Portanto. Tem que haver aquilo un 700ибriela. No sentido. As pessoas tenhamude GOD IUN. Porque quando isso acontece. Masactus sü J. Lojuicio Puntos da Devisa. Virar tropa. A ther essa sensação de atacar. Deve ter esse aqui. Mas, se acabe o encarado. A gente espera. Que isto não sirva. Para aqueles que olam a impedê-la. Rodrigo deòng Send usado de estado. A primeira viagem por dois. E depois, quando a coisa acaba, a gente está a encontrar as portas do mundo. Então, o nosso problema não é que todos nos sentimos para a CQ, porque isso só vai complicar as coisas. Temos que sair do possível, desviarmos o martelo, se tiverem que prepararmos os livros, para quais vamos fazer novas encasadas na Amazon, bebemos a cervejinha de cura, e depois, quando a coisa começa a acalmar, a gente está a resolver, olha, este grupo de pessoas que não conseguiu arranjar o impacto ao Covid, e aquele grupo vai com a CQ, então você está preparado para isso. E isto é a última parte que eu vou levar, a primeira parte do problema. Todos têm obrigação, se ajudam aos outros, e é importante que quem tem miúdos pequenos, com mil e mãe em casa, quem é que vai buscar o pequeno e o pequeno, quem tem pais e mães idosas, com mil e mãe em casa, quem é que vai buscar o tio aqui, o pai ou a mãe, não precisam ir todos a correr para o meu lugar. Cada um passa à voltinha o que tem de fazer e marquem um pouco de encontro, porque pode não haver tal a moda. Eu acho. Porque se toda a gente começar a funcionar ao mesmo tempo na pauta, não é possível haveria isto. Se a gente se presenta ou se tal a moda ao mesmo tempo, a rede vai abaixo porque não tem capacidade para proteger. E claro, num dia desses, vai começar a funcionar e não vai haver a capacidade. Por isso, porém, não é só fazer o limite. É convidar lá em casa, a gente encontra-se, volta das pautas, ou a gente encontra o pai do seu, ou a gente encontra-se no sei-quê, e cada um segue um caldo, o seu, o seu caminho, e encontra o seu lugar para casa. Porque não vale a pena ir todos a correr a procurar um dos outros, porque vamos cadeia-lo exatamente na estrada e ninguém sabe falar de mim. Portanto, isto é uma técnica que tem de ser tudo. Como se está lá em casa, depois de uma aula de semana ou de um jantar em família, tira dez minutos para conversar. Quem é que vai buscar a criança? Onde é que a gente vai? Onde é que a gente se encontra se não conseguimos falar aos outros? Quem é que vai buscar a mãe? Quem é que vai buscar o pai? Quem é que ajuda ali a dizer que a gente sabe que não tem jeito de solução de mim? É isso tudo que é preciso que a gente nos conversa porque ninguém manda até para isso. A conversa é isso, fica com isso tudo no francadinho de culminar, e isso acontece, esperem que nunca aconteça. E mesmo que aconteça, aconteça o assunto. A gente vai e vê depois por fora o que já voltou, porque afinal foi para o salário, mas esperem que seja assim, não é? Mas a verdade é que se disserem, olha meus amigos, se a gente está atrás de coisas que podem haver no mundo do salário, não se chamam de dizer que tem que fazer isso. O moral é uma segunda, isto não acontece nenhum pouco, demora dias, às vezes até chegar assim, mas já não dá para os olhos. E é isso que tem que ser bem claro, e isto tem que ser bem claro. E isto é que são grandes planos da sessão seguida, não há problema, não há problema dos planos da licença de attorney, O que é que a mutação civil faz? Depois vem a polícia e a mutação civil, passar as caras às tomas, à procura de alguém que tenha ficado para trás de um arranhão qualquer, fazer uma espécie de carro-vassou para apanhar-vos. Quem não tem possibilidades, tem a preso um ponto picô, que aqui é um papelilão, vai para o ponto picô, e o ponto em voltar, parceiras que a mulher é igual a trompa, mas é só para aqueles que não têm carro, não tiveram possibilidades de ir, ou vou azar de qualquer momento para eles. É só para apanhar-vos que estão a ficar atrás, todos aqueles que terem o seu corpo, que estão a ficar atrás. Para não dar muito trabalho à gente. Uma coisa diferente. Por exemplo, um pouco pequeno. Combinou-se com uma coisa que se estou nas 5ª vezes é correto, é quem está em casa, eu volto à gente, deixo uma camisa, um mês, um bocadinho qualquer dia, com um plástico verde amarrado por um lugar, para se veja na rua. O que é para quadro passar? O carro passou e não está a gastar tempo a vender à própria, e não está a ninguém. Quer ir para casa, não consegui sair de casa, está aflito, põe um paninho no meio. E esses? O carro passou no par e não é que vai sair. Ou alguma coisa de paninhos azuis, para quem tem a ganhar de mais distribuição, mas a palestra de 11 e não basta dar para eles. Ah, porque o monte são destas. Acho que a galera não pode fazer até essa proposta. A gente pode achar que não há um busque. E a gente pode achar que vai estar à mesma coisa. A gente tem que saber distinguir entre a vida e o lado e o lado. Eu também não gostava de comer com o jeito nenhum, caso de saudade, é claro, os piúdos são recogidos. Por isso mesmo, no fim, a G.I.E. e o veterinário musical vão tentar salvar os hemais como possível. Mas primeiro vamos olhar para as pessoas, e depois vamos olhar para eles. Por isso que quem tem irmãzinhos, não custa nada ter uma caixa daquelas de transporte animal, preparada ao petanólico, metem o animal na caixinha, metem para cá, e lá no botão. Isso é porque depois o cão morre naquilha sexual, lá no bebê veterinário, mais a saqueira, é uma situação civil do pé, do lado bem, 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 do lado bem. E portanto, vocês fazem o que é. Portanto, basicamente, é o que eu preciso de ter lá em casa, o farinho verde e o farinho verde. Verde é o que a gente espera ver no dia. E na altura, isto é um carro a andar. Está na rua, na janela, e um carro que se deixa para o meio do caúlho, não é? 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 Ou seja, depende do rumo. Depende do rumo, alguma coisinha verde para dizer que a casa está limpo, não vai estar a perder tempo para jogar a casa. Depende do rumo, o que o amor diz. Quem tem casas vazias, ou tem vizinhares a cá, eu andei a ver o que é casas vazias e não se está a fazer, tem que bater a porta, acho que não há lá dentro. Estou com as bocas de vassouras, vai ter que bater, além dos tormentos, vai ter que bater os na deirada, porque eu não tenho pensado que não está lá algum destreio lá dentro. E isto foi o perigo das outras pessoas e que torna a terra para as portuguesas. Acho que é importante esta coisinha de caminho. Como eu penso? É a porta das emoções. Põe-lhe na alberta da linha, o banho que pega-se a boca para o prédio. Perguntas? Já estou a falar de falar? Não sei o que vou ouvir. A semana passada disseram a alguém das mulheres que a Marlinha não podia estar em casa. Onde é que ela estava? Que devia ser na rua, porque quem estava a trabalhar? Os senhores companheiros. A Marlinha vai-nos sofrer bem. Não sei. Não sei. Não sei. É uma linha. Ou um saquinho. Não precisa ser normal. Um saquinho. O que é o saquinho? É vocês que forem a luz engravidar. O que é o saquinho? Basicamente o que a gente está a dizer. Os documentos. Aquelas coisas que devem estar sempre como voltam na carteira e carteira da naupe. O que não tiver. Mais uma mudançazinha de roupa, um par de cuecas e alguma coisa. E isso deve estar numa coisa que seja fácil de levar. Não deve estar na rua. Tem que estar num lugar que as pessoas sabem. Ainda vais a colocar os valores para a porta-a-fora. Calma. Isso. Não sei. É porque a gente pode não entrar em casa. Se mais prato pôr no porta-a-bagaz no portato. Quem quiser no porta-a-bagaz no portato. O que é que quiser no porta-a-bagaz. É porque o suco é um que vai estar mais perto de si. Quando for buscar os 6 quilos vai a veras ao coelho. É que não o suco não vai pagar. Sim. E pronto. Quem quiser pôr no porta-a-bagaz. Mas isso não é essencial. Até porque há uma outra coisa. Sem considerar alguma desgraça. O resto da ilha devemos ser solidários. Devemos investir uns pouquinhos nos outros. E quem não tiver medicamentos há de ser o hospital buscar. Exatamente. Ou seja. A malinha é importante. Mas a malinha não é essencial. O essencial é a gente estar com a cabeça preparada. Mas é importante. A malinha torna a coisa mais suave. Mas não é por causa da malinha que custa. Também não custa nada. Mas não é por causa da malinha que vai e vai. Não é por causa da malinha. Não é por causa da malinha que custa toda a malinha que custa toda a malinha que custa tudo. Mas mas não fiquem tão preocupados com isso. Que as coisas há a ser falado. Existem mais perguntas com isso. E quando foi o professor do Teny entrar aos olhos, falaram naquela escola do Richard e do Marcon, que o professor falou. Qual era a suferência entre uma... muito ensinada e outra? Bom, quando foi o 580, a magnitude foi 6 de quilômetro. Ou seja, foi o mesmo rista, que é só lá 1. Foi ali, ali diante das 12 beiras, a meio caminho para São Jorge. Agora, o consoante da freguesia, tem freguesia que tem do lado da praia, que tem 6, e houve freguesias de mais 12 beiras, que foi ali pronto. Tem a ver com os efeitos. Ou seja, o consoante de Portugal, os efeitos estão de freguesia. Houve freguesias que a chuva de maré e tem alguma coisa, e outras que caíam praticamente tudo. Santa Barbara e as 12 beiras foram as duas freguesias em forma alta, foi mesmo aqui no mar, aqui diante. Estavam mais perto do epicente e sofreram mais. Os outros, pois, à medida que vão terminar a lógica. Portanto, a escala de Mancala, que é tal a escala do Sr. Padre Mancala, tem a ver com os efeitos. E os efeitos são diferentes de lugar para lugar. O de Richter só tem um valor, tem a ver com o tamanho do sismo, com a quantidade de energia que é que aquele sismo tem. Como foi, o sismo sofre, só tem um valor, não interessa não tem fundo, é que é o valor. Agora, os efeitos estes são diferentes, não são por causa das restrições. Quem está mais perto do que o sismo. Ou quem está em lugar, tem casas porque é outra parte. Não é só a distância, também é a construção. Se for uma construção muito boa, é um sismo forte para não acompanharmos. A construção não é um sismo menos forte que a outra gente. É isso. Portanto, o Meio de Cali não é uma medida da força do sismo. É uma medida que o efeito do sismo teve naquele lugar. Por isso é que ele é diferente, de freguesia para freguesia, e a tendência de uma freguesia é diferente. Portanto, há canadas que são tudo para pique, e outras que estão lá no meio. Portanto, não é igual em todo o lado. Depende do terreno, depende da construção, depende da distância e depende do mundo de coisas. É isso. Está a perceber? Está. Na Inglaterra, há a coisa que não tem antecedência e estilos de sismo. Isto é uma nova coisa, já após a conselho. Mas é que vem-se de um antigo e outro que vem a perceber. É que para a gente não confundir a maior vista, a maior vista, vem em números, em alcanismos, não é? 7 e número 8, não é? É de seguir o Meio de Cali. Quando o Filipe pode ver, ele é informando. Claro, porque sim, é. Porque é para as pessoas perceberam, ou quando vêem o que é de um ano, é o efeito. Quando vêem o que é número, é... e aí depois não há vítulos. Não há número de calda e não há 7 e meio. Ou é 7 ou é 8. É graus, não é? Porque tem a ver o tipo de efeitos. Então há menos, enquanto que o outro é 7 de calculadores, tanto que o 3. Pai, por exemplo, é números todos. Números, alcanismos. O outro, letras normales, e é sempre números inteiros. Não há meios, meios graus. Está percebido isto? Está a perceber? Mais perguntas? Ah, professor. Uma pergunta. Não há uma pergunta, mas é uma pergunta. A gente pode gerar confusão, principalmente das pessoas. Se vier em caso de catástrofe a secar, porque é, neste caso, o pavilhão, as pessoas não têm que sair necessariamente da sua casa e passar no pavilhão, porque o seguinte o vídeo podem diretamente... Sim, façam o favor do meu pavilhão. O objetivo é que as pessoas, nos seus meios, saiam de um lugar com segurança. O ponto de encontro certo, para quem não tinha meios, não pôde, foi para trás, por qualquer razão, porque estavam constrados, não estavam para não sei o quê, não percebem o que é que aconteceu e, portanto, é para a gente apanhar os processos de atalho. E depois, então, os outros que não podem sair de casa, portanto, em alguns seus países, não estão a experimentar a bandeira no meio, que é bom dia de buscar. Então, é isso que é o que for. Não há mais nada a destrói da casa desta forma, só isto. Bom, para finalizar então, já que não há mais perguntas, dizer-vos o seguinte. O importante desta nossa conversa é que a gente saia daqui todos por sempre. Particularmente, que a gente saia daqui confiantes. Não há razões para a gente ficar com curiosidades. Temos de ter confiança em nós próprios. Saber que as pessoas que me ocupam, ou quem tem informação científica, não está no mundo, preocupa-se com as coisas. E a visidade, se tiver o que eu disser. E que nós só temos a unidade de informação que vem das condições de sempre. As provisões da árvore de uma maia... Portanto, a gente tem mesmo é que olhar para as coisas científicas, perceber o que é, e seguir as instruções que foram usadas na altura. E é isso que é, de facto, preciso acreditar. Porque a instrução pode ser usada em um dia que a gente não está a se eliminar. Mas se disserem isso, é porque há razão feio. Não custará, ou melhor, custará um coisinho, mas vamos ter desgraçado a mim. A gente sai de casa, fecha calmamente a porta. Vamos ali atrás de fora, vamos estar servindo. Espera calmamente o nosso carro, até que as notícias fiquem claras. E depois, voltamos para casa outra vez, que é o que a gente espera, não é? Então, é isso que se pede às pessoas. Não há razões para o trabalho. Chegou? E não pensem que o bookcock é o filme mudo. O filme mudo, os vistos sabem que... Mas acho que está sendo listeada com uma estanduleta lá de uma chance, que evitando a... Que coisa... Ali o senhor faz a chamar-se de ser umista de Sassu. O filme mudo, é por isso simplesmente, com a possibilidade de haver uma questão. O filme mudo só os dão os mudos. Há sempre a ver, todos os dias que eu acho que eu estou ali, são agendários com presença e respeito. Mais então eu não puedo trabalhar com um amigo mudo, porque por ela maio da cidade, você está do grupo MC. Mas não importa, não quer. Eu só não planejar com uma gestante. Tem que ver na sensei. Tinha2000 ele tem que ver. Toda a gente está aqui, no ponto... Um beio de Deus, de alguém naquela emissão é o que está Meza a filtrar. Uma Fanta ao pacto citar... OAr que... O Carromares com unido que cHá bom � comptar porque teşekkür como 하기. Uma questão que já foi feita, e por isso que venho agora com a oportunidade de estarmos aqui, talvez esta questão não vai ser prevista, claro, quando o governo é que é um plano, não é que se vai elaborar, o Sr. Presidente já explicou, mas se puder responder muito bem, se ainda não estiver preparado, há problema nenhum, mas já agora com essa questão também já nos chegou. O Sr. Presidente fala de uma situação limítrica, esperemos que nunca aconteça, a comunicação, a freguesia, percebemos que muitas pessoas têm acesso às redes sociais, graças a Deus não são só a maioria das pessoas, mas ainda há uma população que nos assente é excluída, de ponto de vista informático, etc., pode estar de estreia. Está com visto, já me perguntaram, está com visto algum meio, algum sinal que dê, como as sirenes, dá-nos e meios, porque o que irá acontecer é que, pelas 12 lugares onde a casa passarão viaturas, com as sirenes a tocar, e com um leio de fórmula, a dizer atenção, a preocupação e a mutação. O que vocês viram foi um conflito, o que está que eu acertei, pode falar de fórmula, e, portanto, a minha cidade passada na viatura, com as sirenes a começar de pegarim para a minha barra, a dizer, isso está a acontecer, além de morrer, toda a agência receberá o meu teu teu no centro ao normal, e o outro, a dizer que isso está a acontecer, mas para ter um teu 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 no mal, lá está a sirene, e, no fim, passarão então os batidores espinários para apanhar, os batidores espinários para apanhar, e, portanto, é isso que vai acontecer. Portanto, é isso que vai acontecer, tanto há uma instabilidade, que, como é, precisaríamos que todos acuperem 100 km de solto, basta aí, respeitar o qual que está a chegar. 50 km à hora, dá para a gente pôr um gato de cinco pulos, portanto, o que há uma instabilidade, que fazemos o que eu acertei, é isso que esperamos. O plano já foi distribuído aqui nas 5 de fevereiro, já que os meus cidadãos dizem isto, uma folha, uma folha à quadra, que diz, se eu acontecer isto, faça isto, é isso que temos, ou seja, se acontecer por unha área de, para ver o produto, é isso que não por uma parte do e-mãe, não é preciso? Mas é possível, mas puxar, sim, quer dizer, todos devem terminar. E se trocasse todos? E se, se tivesse parado, para o outro, ou, 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 ou... Portanto, esta é uma instabilidade, com um ponto de volta, Desapareçam-me aqui na prova. Ou seja, basicamente... Porque o que nós temos na primeira classe é que somos 10 pessoas daqui, que não têm todos os bairros. Mas quem tiver vivos na praia, passa por um. Quem tiver vivos na praia, passa por um. Ou seja, basicamente, saiam nestas pessoas. É que não faz sentido, eu sei que você trabalha em caixa de pés? Não. Não, não. Não, não. 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 É basicamente, como a estrada, infelizmente, está fechada para aquele lado, é para baixo. É para baixo. É para baixo. Espero que a gente tenha um pouco a água. Não. 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 Não, não. Não! E quem não tem condições para ir a barriga. Todos os outros, se faça o que os outros andarem, todos atirem eles. Não precisa ser uma gota excedente, espalhada, seja do Prefetor, e não vale a pena pôr isto com uma arma estratégica, porque não é. É desagradável, mas não há símbolo. E para quem já viveu o símbolo de 80, é um problema, não há problema porque é. Eu há bocadinho não falei nas questões do símbolo. Se houver um símbolo, não há outro símbolo. Ou seja, se houver um símbolo, com estrutura, que fiquem todos nas nossas casas, ou seja, se houver um símbolo. Ok. Se quem infelizmente tiver um problema na casa, e de um lado fora, nós temos umas equipas que já vão testar os engenheiros, que passam pelas casas, e que as pessoas que querem, inclusive, as pessoas que ficam na sua casa, fiquem na rua, à vista, e olhem, veem a minha casa, veem, 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 veem. Um símbolo não é para haver evacuações, um símbolo é que, às vezes, se levantar-se no nosso lugar aí, é aqui a situação. Só há evacuações, em caso de haver qualquer coisa que possa ser mais possível. Porque o símbolo, quando a gente tem que ter por isso, já passou. O símbolo já foi, então vamos fugir, já passou. Portanto, o símbolo é o que aconteceu, já aconteceu, não é? E, por isso, esta história da evacuação não tem a ver com símbolos. Tem a ver com eventualidade, a ver com uma evacuação. Claro que também tem a ver com, infelizmente, com tsunamis, nós aqui não temos a rocha alta suficiente para o nosso corpo. Tem a ver com guerras, tem a ver com ciências. Este mesmo planeamento está a ser feito, é feito em todo o mundo, para o que possa acontecer. Ninguém está ali, tem o ganho desta terra, deste mundo, eu devia ter que fugir, por uma razão qualquer, tem que ir perto de um lado de tsunamis, por exemplo, os boi e as cais voltaram para as sirenas de tsunamis para avisar-se para fugir. Então, aquele fogo eu tenho, o pai tem. O leão, não é? Eu não sei o que é 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 o que é. Sim, o que é 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 o que é. Portanto, há embecações de cá de inundações, quando há cheio. Vocês viram lá, porque a população de 2 milhões de pessoas da Flórida, a semana passada, por causa do furacão. Portanto, as embecações tendem como coisas que vêm os sismos, portanto, a gente tanto disso já passou. Já passou. Portanto, é isso. Não vamos falar muito do que é o 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 que é. Portanto, isto é procedido. Quem é que eu não pensar em cá, o que é 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 o que é? Balaia, Marco. Não é difícil. Não vale a ter Derek também que isso já está feito. Mais perguntaria ao entanto. Sim, sim. Eu quero explicar em casos dos meus. Portanto, a casa do meio ambiente... O verbo é como a casa que tem a vontade desabilitada, ou todas as pessoas que vivem naquela casa, meteram-se em casa e falam assim, não. Porquê o verbo é a ficar mais rápida a passagem de tal momento? Porque se a gente deve bater a todas as portas perto, se não quer ter que ter que ter que ter todos. Portanto, o verbo é mais tudo que estão a dar, portanto, dá mais rápido o processo. E o verbo tem que ficar num lugar que não seja preciso parar, ou seja, a carreira da defensão espírita é um pouco de caminho abaixo, já deve estar a ver. O portão num lugar qualquer que se deve caminho, logo há a ver. Alguém que deve sair, tem alguém doendo, alguém acamado, não sei quem tem o meu doendo. Então, quando você está indo lá, precisa de ajuda. Portanto, o verbo significa que eu não tenho que ser respeitado, venho buscar. É isso que quer dizer o verbo. Ver, quer dizer, já me dei as peças, vamos dar. A outra questão que eu volto a repetir é que eu não tenho a segunda-feira. Convido, se acontecer alguma coisa, que não fiquem muito preocupados. Portanto, quem tem parentes velhos, um parente com Alzheimer ou com outras faltas de prejuízo, a gente que vive sozinha e que não tem Facebook, nem tem investimento para nada, era bom para um vizinho que tivesse passado. Uma questão de se mulher era um vizinho de sábado, tem um vizinho de baixo ou um vizinho de cima que tem problema, quando ele terá a porta, a gente precisa de ajuda, a gente vai ter que sair e tentar atender. Ou bem, não deixar ninguém a plantar de solucionismo. Claro que um vizinho fica a passar um processo de tempo para estar impreciso. Mas, quando menos ficarem para trás, mais fácil ficar a sair. Se a gente pudesse ter cuidado em poucas horas, se toda a gente está secreta até às cinco minutos, é um trabalho grande, não é? E por isso, quando menos ficarem para trás, maior é que a oportunidade de ninguém. Por isso, acho que é uma ajuda muito grátis para que a gente seja subida e que seja considerada como os seus, os amigos, por que sim, mesmo que tenham um bem-estar, e bem-estar, e bem-estar, porque é bom ter um almoço aqui. Mais penúlulas? Não há dúvidas? Agora, por favor, não se esqueçam os separados no Facebook. Sejam o Facebook entre os casais que eu sei. Você, quem quiser já apanha na barra do tanto coletor. Está na barra do tanto, tá na barra do tanto. Por isso, deixem o Facebook que faz, as coisas são para se falar que a clareza, ninguém se fala nada a ninguém, porque a gente tem a certeza que o ilumínio não vai se é nada como são as escrituras. Está bom? Então, obrigado para as suas famosas. Obrigado. Obrigado. O que é que é o homem que tem responsabilidades, tem que ter o seu conselho e que, transgústico às pessoas da Câmara, está atenta e 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 o tem. Ao princípio da Sra. Pívida, porque as pessoas, podemos ouvir dizer, está boa, tem uma boa parte, mas é uma resposta. Neste momento, é uma excelente parte. O que é que leva daqui a todas as perguntas a dizer? Eu acho que esta sessão já é a sexta ou a sétima desta sequência, a octava desta sequência, porque, portanto, a gente, à medida que a participação de todos os fãs existe, também vamos perceber as preocupações das pessoas. E as preocupações estão com nós, as pessoas querem saber, por um lado, perceber o que está a acontecer e, por outro lado, perceber também quais são os planos e quais são os objetivos do planeamento que é feito pela deputação de Sra. E foi isso que aqui tem para se explicar. O objetivo da sessão era, por um lado, dar uma perspectiva às pessoas do que está a acontecer, para que as pessoas entendam as razões e os potenciais caminhos do fenómeno. E, pelo outro lado, dar também a perceber às pessoas o que é que devem fazer, caso aconteça qualquer coisa, porque nós todos esperamos que não aconteça. E é sempre importante dizer isto que não há nenhuma indicação que vai acontecer. Portanto, não estamos aqui a agourar coisa nenhuma. O que é importante é as pessoas terem uma noção clara da situação e também perceberem que a prestação civil não é nenhuma segura. É uma coisa que é pública e que temos de transmitir e que temos de transmitir com verdade. Ainda bem, quando se falou aqui das pessoas que têm dificuldades de novo, de novo, de novo, que não faziam outra pergunta. Não seria interessante que a própria Junta de Feito, que está mais próxima do conhecimento das pessoas, resta-me a fazer um levantamento que também fosse cimentar. A Junta de Feito já fizemos, porque esse levantamento está na Câmara, está na Deputação Civil de Júnior. Todas as Junta de Feito do Conselho de Angra já fizeram esse trabalho e nós sabemos todos os endereços que temos com tudo. No dia em que acontecer, pode haver alguém que não é que o dia está doente, alguém que não está em casa, ou não. Ou seja, é preciso que as pessoas dizerem o que é o tal mecanismo de assimilar o que está a acontecer. Mas essa vista existe, está a preparar-se e aqui em Santa Bárbara existe um núcleo local da Câmara Civil, que tem como missão dar uma primeira assistência, porque tem pessoas da presidência toda que conhecem os seus vecinos e sabem onde é que estão os problemas. Muito bem, não tenho mais perguntas para fazer, até porque foi bastante esclarecedor. Fico muito satisfeito que a rádio também tem essa obrigação de levar às pessoas a informação aquela que é credível. E a rádio é uma ferramenta essencial nesta situação. No dia em que acontecer qualquer coisa, a rádio vai ser a voz da direcção, do socorro, que as pessoas vão precisar de ouvir. E provavelmente nesse dia tal a mal a mal estar a funcionar. Se toda a gente começar a usar a renda, a renda não se vira tudo. Muito bem, muito obrigado pelas respostas. O que agradeço. Foi muito esclarecedor. Obrigado. Obrigado.